Isso aí, galera, olha que demais, olha só, ela chegou, ela tá aqui com a gente, olha, a Janaína tá aqui com a gente, ai, que demais. Então, né, galera, a gente falou um pouco de Cyber Threat, Threat Intel, a Dan já falou de Threat Intel, agora a gente falou de Threat Intel, então agora a gente vai falar de um assunto que tem um espaço especial nos nossos corações, que é o quê? Fraudes. E a gente vai falar agora, a gente vai falar sobre fraudes, agora, porque assim, aqui no Star CTF a gente faz um 360, entendeu? Você aprende a atacar e aprende a defender, aprende a defender atacando e atacando defendendo, entendeu? Então, assim, primeiramente, Jana, seja muito bem-vinda aqui, né, ao Star CTF, a gente tá muito feliz de ter você aqui com a gente, fiquei feliz que você aceitou o convite, o spoiler alert é que o material tá filé, sem mais spoiler alertes. E quem é a Janaína, né, né, gente? A Janaína, ela é engenheira de cibersegurança apaixonada pela natureza e acredita que a segurança da informação deve ser acessível e que são necessários o equilíbrio técnico e humano na mitigação de ameaças de segurança moderna. Formado em segurança da informação pela FATEC São Caetano do Sul, trabalha com segurança de aplicações web, mobile e transações financeiras com maquininhas de cartão. Eita! Produção, bota o conteúdo da Jana aí pra nós. Olha, olha que bonito. Eu vou pegar, já tô com a minha roupa de ir, aqui, já tô com a roupa da firma, posso ter a palestra. Jana, seja muito bem-vinda ao CERC-TF, o nosso palco virtual é todo seu. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite e gratidão, né, muito bom estar aqui com vocês. Tô gostando imenso das palestras, do pessoal aí, né, e vamos ver, né, eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, eu acho que muita gente também gosta, né, que é sobre cybercrime, cybercrime, né, ou fraude. Então, vamos lá, mas antes de tudo, um disclaimer rapidinho. O que vai ser dito aqui é uma... Reflete a minha opinião pessoal, então, não tem nada a ver com as empresas que eu trabalhei, o que eu trabalho, né, e fraude é crime, né, gente, então, assim, não repitam isso em casa, né. A gente vai falar coisas pra vocês se prevenirem, né, ou poder mandar um salve lá no grupo da família e alertar, né, o pessoal que talvez possa ser vítima de fraude. E quem sou eu, né, quem sou eu na fila do pão? Eu sou analista de segurança, eu trabalho com segurança desde 2010, né, o que eu mais gosto na área de trabalhar são transações presenciais e fraude. Eu sou mãe de gatos e cachorros, eles estão assistindo o desenho, por isso tá seguro, ninguém vai passar aqui na frente da tela. E eu adoro música e eu sou fã de Senhor dos Anéis, né, eu adoro New Game e outras coisas, mas Senhor dos Anéis é... E, pra começar, só colocando alguns pingos nos is, né, dando uma das definições importantes, segurança da informação, como era conhecido anteriormente, né, agora o termo, assim, que tá aí na moda, né, vamos dizer assim, que é cibersegurança, ele não é um sinônimo de segurança da informação, né, Tanto é que eles têm ISOs específicas. A ISO, pra quem não sabe, é um conjunto de padrões desenvolvidos pra poder fornecer uma estrutura, né, nesse caso, pra gerenciar a segurança da informação. Então, a ISO 27.032, ela diz respeito à cibersegurança, né, E ela tá contida dentro da ISO 27.001. Então, assim, elas são assuntos distintos dentro da segurança da informação. Com a ISO 27.001 você pode se certificar, com a 27.032, que é ciber, você não se certifica, você não se certifica em cibersegurança, na sua empresa. O foco da ISO 27.001 é mais a questão de gestão do sistema de segurança, né, da informação dentro da empresa. E a 27.032, que é cibersegurança, concentra mais na segurança dos ciberespaços. Aí, pra deixar um pouquinho mais claro, esses aqui são alguns domínios da 27.001, da segurança da informação, Então, assim, ele diz respeito à gestão de incidentes, gestão de ativo, gestão de acesso, políticas, compliance, que é quando você tem uma, por exemplo, você é um, você passa cartão, então você tem que ter, estar compliance, né, estar de acordo com determinada regra, se há aí no caso. Então, assim, veja que é muito focado na empresa, né, em gestão e na empresa. Já os domínios da cibersegurança, ela diz mais aos ciberespaços, então, assim, ela diz mais sobre segurança mobile, segurança computacional, câmera de vigilância, pagamento seguro, privacidade online. Então, é, não é muito no âmbito da empresa, mas no âmbito de espaços, né, que precisam ser seguros. E aí, a gente, dito isso, a gente vai entrar agora pra falar de, de cyber, né, tem várias divisões, então, aqui estão seis divisões, né, do, do, do cyber. A gente vai falar da sexta, né, que é cybercrime, crimes cibernéticos, e como todas as outras divisões, o, o cybercrime, ele tem a, a sua, vamos dizer, ele tem a sua motivação, né, por exemplo, a gente passou ali, é, falando sobre o ciberativismo. O cyberativismo, pensando, por exemplo, no Greenpeace, eles têm uma motivação da ideologia de, é, salvar os animais de extinção, é, não poluição do, do, dos oceanos, né, isso daí é o que motiva eles, é essa ideologia. Já no cybercrime, a motivação, ela, ela ultrapassa esse desafio, né, e ela se carecreia, ela, e ela se carecreia em um crime, então, o motivo, na verdade, não é o desafio, motivos são ganhos pessoais, né, e dentro, tem muita coisa para falar de fraude, a gente elencou alguns assuntos para falar, que são três assuntos, né, a gente vai comentar um pouco de algumas fraudes financeiras, algumas fraudes em sites de e-commerce, e algumas fraudes burlando a lógica do negócio. bom, como o Bruno falou anteriormente, é, a fraude de boleto, ela é uma fraude genuinamente brasileira, né, a gente não tinha fraudes, então, a gente inventou uma só para nós, né, porque o boleto, ele só existe no Brasil, então, essa fraude só acontece no Brasil, o que que acontece, né, geralmente, a pessoa, ela recebe um boleto, ele vem através de um e-mail phishing, ou seja, vem um, dentro do e-mail da pessoa, vem lá, alguém solicitando o pagamento de uma conta, ou uma conta de rotina, por exemplo, um e-mail falso do, de uma concessionária de luz, falando, olha, sua conta está atrasada, pague aqui, e aí vem um boleto, geralmente, o que que acontece? Quando você vai pagar, você não consegue ler a, o código de barra, então, você tem que fazer o que? Você tem que digitar o que está ali na linha digitável, aqueles números ali em cima, né, e, e você nunca para para, para pensar, né, ah, será que é mesmo de quem eu recebi, será que é mesmo do, de quem disse ser, né, então, assim, eu não consigo ler a, a linha ali, a código de barra, eu vou lá e digito o número, e quando eu for, vou ver, eu paguei um boleto que, tipo, às vezes é de uma pessoa, um terceiro, não é da concessionária, e eu, simplesmente, mandei o dinheiro para ele, né, outra forma também de receber esses boletos, é através de smishing, que é, é, é igual o e-mail phishing, só que é através de SMS, então, você recebe um, um link, alguma coisa assim, que te leva para, para um lugar, para você baixar um boleto, e você recebe esse link via SMS, e também tem um malware, que é o, o Bruno também comentou, que é um malware específico para boleto, o que que ele faz? Ele, você, você que está infectado, ele está na sua máquina, e ele adultera automaticamente os boletos, que estão ali no computador, ele, geralmente, ele adultera as barras, o código de barras, que ele não deixa você ler, e aí ele altera também a linha digitável, então, o código de barra, ele fica legível, e o, e o código digitável, ele é alterado, para algum número, que seja da conta do, do atacante, né, ou do fraudador. E assim, não é, não é difícil você achar, por exemplo, o kit fraude, né, esse kit fraude, às vezes você acha por 500 reais, então, como aqui, na, está aparecendo aqui na imagem, você tem, um cara oferecendo lá, e aí tem, a linha digitável, né, que seria aquela linha que você vai digitalizar, porque você não conseguiu ler o código, e o valor do boleto, então, você paga, né, 500 reais que seja, e ele te provê, toda esse, essa, gama de, de facilidades, né. Outro golpe que acontece, com o boleto também, é o sequestro de estoque. O que é o sequestro de estoque? Geralmente, ele é feito, através de alguém, que tem um comércio eletrônico, então, eu tenho, um concorrente meu, e eu, não quero baixar meu preço, mas também, eu quero que, os, os compradores, eles comprem da minha loja, e não do meu concorrente, então, o que que eu faço? Eu vou lá, e compro todo o estoque do cara, só que eu vou pagar em boleto, o boleto, ele vence em dois dias, geralmente, ou em um, então, eu compro zero estoque do, do vendedor, né, ele fica impossibilitado de vender, enquanto isso, meu estoque tá lá, bonitão, aí, vou lá, e eu consigo vender o que eu tenho, enquanto o cara fica esperando, o pagamento, que nunca ocorre, né, e aí, depois de dois dias, volta tudo pro, volta lá o, o estoque, né, que tava retido, volta, e o cara perdeu venda, então, isso é também um golpe, é, que é feito através dos boletos, né, só que, é um golpe feito, por vendedor, né, não é um golpe, é um pouco diferente, mas o, a ideia é a mesma, e tem também o, o, a fraude de boleto, do falso vendedor, que é aquele cara lá que, de alguma forma, ele anuncia o produto em algum lugar, e ele consegue levar a pessoa que tá interessada em comprar, pro WhatsApp, então, ele vai lá, e a pessoa tá no WhatsApp, ele conversa, e fala assim, ah, então, paga esse, olha, paga por boleto, que aí eu já entrego pra você mais rápido, né, e aí, o cara tá lá no WhatsApp, recebe lá um link, gera o boleto, ele vai lá e paga, pro, pro vendedor, e ele nunca recebe a, a mercadoria, porque, o vendedor não, não é um vendedor, de verdade, né, ele só fingiu ser, pra poder aplicar esse golpe. E aí, fraude em pagamentos, né, vou contar algumas curiosidades e alguns cases, eu não sei se todo mundo sabe o que é o PIX, o PIX é um meio de pagamento, que começou a ser utilizado em outubro, né, um novo meio de pagamento, ele veio pra substituir o TED, o DOC, e ele não gera custos, e é mais rápido, teriam uma série de benefícios, né, e deveria ser um pouco mais seguro e tal. O que que aconteceu? Eu acho que no começo do mês, né, em janeiro, uma instituição bancária, ela teve um problema de segurança, né, com a chave PIX, e realmente ela tava vulnerável a um ataque, e ela colocou na rede social dela, olha, a gente tá tendo dificuldades, então nós estamos em manutenção pra poder resolver isso. Quando os fraudadores, eles observaram isso, essa, esse passo, né, eles observaram, então eles criaram um boato, de que a chave PIX, tinha uma chave PIX bugada, então você conseguia dobrar o valor do, do montante que você mandava, se você mandasse pra essa chave que tava bugada. E aí eles colocaram em um monte de lugar, esquema Nubank, C6, Banco Superdigital, pá, 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 pá. O que que eles falam? Olha, gente, tem um bug, né, e acontece assim, até filmaram também, fizeram vídeo, né, e o que que acontecia? Eles, geralmente, colocavam, mandavam o PIX pra própria conta, por isso que duplicava o valor. Só que a história que eles contaram, era que, se você, fizesse um PIX pra aquela chave que tava bugada, o valor dobrava. E, na verdade, a chave era do fraudador. Às vezes era uma conta laranja, né, que é uma conta de uma pessoa que não sabe que o CPF dela tá sendo utilizado, né, e aí, quando você manda o dinheiro, o PIX, ele demora segundos pra poder, pra poder sensibilizar na conta, né, de quem você enviou. Então, as pessoas, elas quiseram ter um ganho, né, quiseram dar uma despertas pra poder multiplicar o valor que elas tinham na conta, e acabaram caindo nesse golpe. Né, mas foi muito, muito rápido, né, aconteceu muito rápido. Aí, aí, esse é um dos golpes do PIX. Aí, outro golpe do PIX também, que aconteceu há pouco tempo agora, né, tava no site do Bradesco, provavelmente esse computador dessa pessoa deveria estar infectado, né, por algum vírus, alguma coisa assim, e aí você entrava no site do Bradesco, e ele exibia esse pop-up, pra pessoa atualizar, né, o sistema lá de segurança deles e tal. Então, olha, vem aqui, dá uma, vê esse QR Code aqui, né, pra poder atualizar o sistema, e você tá protegido. Quando você ia lá e fotografava lá, né, o QR Code, ele fazia, era, na verdade, era uma, era um PIX, pra conta do fraudador. Então, como é que dá pra perceber se era falso ou não, né, no caso? Como, às vezes, para o vídeo aqui, dá pra ver. Pode ver que tem alguns erros de gramática, né, por exemplo, ele vai passar aqui, ali no imagem, ó, imagem com N, o código, o código, né, não tem assento no atualização. Então, assim, tem alguns pequenos detalhes que até daria pra perceber que tem alguma coisa errada. Só que a pessoa na pressa, ela nem vê, e ela acaba fazendo o pagamento do PIX sem perceber. Bom, agora falando de fraud e de e-commerce, né, a gente tem algumas plataformas conhecidas de e-commerce, né, aqui no Brasil, e muitas delas, o pessoal se pergunta, ah, mas é seguro, né, é seguro comprar por lá? Sim, é seguro. Só que o que que acontece? Geralmente, nos casos de fraude em sites de e-commerce, a plataforma, ela oferece a segurança dentro dela. Aí, os fraudadores, eles, geralmente, eles conseguem fazer com que a pessoa saia, né, da plataforma e continue a fazer um negócio fora da plataforma. Geralmente, aqui no Brasil, geralmente no WhatsApp, né, então, como que é isso? Geralmente, eles procuram vendedores inexperientes, contas novas, porque a pessoa não sabe o que que o mercado livre vai mandar pra elas, né, nesse caso aqui que eu tô mostrando. E aí, ele vai lá e faz uma pergunta no produto da pessoa, né, e fala assim, olha, geralmente eles enviam o número do WhatsApp. Aí, o vendedor vai lá, quando pega o número e dá um oi no WhatsApp, a pergunta, ela é eliminada, né, ele, o fraudador, ele vai lá e apaga a pergunta e eles continuam a falar através do WhatsApp. E aí, ele fala, olha, eu vou comprar e tal, mas eu preciso de alguns dados seus pra poder fazer a compra, pra poder mandar o valor. E aí, você vai lá e dá os dados, né, dá o e-mail e tal, e eles mandam um e-mail, nesse caso, mandaram esse tipo de e-mail. Dá pra perceber, assim, que não é de uma fonte confiável, né, tem ali o, se for ver ali pra onde mandou, não é o, um e-mail válido, né, é e-mail diferente, os dados que ele pede, toda a formatação, assim, não é, geralmente, o que seria, né, o original, mas a pessoa, ela nunca teve contato com isso, então, ela acredita. Aí, o falso comprador, ele, ele vai lá, né, e fala, olha, eu já fiz o depósito, e manda pro, pro comprador, um, pro vendedor, um e-mail falso lá, uma imagem manipulada de um depósito, suposto depósito, falando que vai, ah, olha, talvez não apareça aí hoje, vai aparecer amanhã, ou o Mercado Livre, nesse caso, bloqueou o seu saldo, ou o Pax Seguro bloqueou o seu saldo, e aí, o, o vendedor, ele fala, ah, tudo bem, o comprador, ele tenta, é, apressar o vendedor, né, e fala assim, olha, então, vou fazer assim, eu pago o frete, manda um Uber pra cá, com um produto, que aí, eu pago, e aí, o vendedor vai lá e manda, e fica sem o dinheiro, e sem o produto, é, na apresentação, tem aqui um, o site da proteste, né, e exatamente esse golpe, é, descrito lá, pela, pela vítima, aí, além do, 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 do golpe do falso comprador, tem o golpe do falso vendedor também, né, na, numa plataforma, também de e-commerce, é, o que que acontece, geralmente ocorre, é, em venda de carros, o vendedor, ele anuncia o carro dele, né, na plataforma, e, um falso comprador, né, se desinteressado, e fala, olha, tô muito interessado no seu carro, te dou cem reais se você tirar o anúncio, porque eu tô interessado e vou comprar, aí o vendedor vai lá, né, o vendedor, o vendedor vai lá e tira o site, né, com essa promessa de cem reais, né, e o comprador, né, o falso comprador, nesse caso, ele, ele pega os dados, né, que o, do anúncio, e duplica o anúncio, sem o vendedor original saber, e aí ele coloca, um carro de 60 mil, ele coloca lá, um carro de 45 mil, é, tem quilometragem baixa, e coloca vários chamariz, né, pra poder atrair compradores, e aí ele vai fazendo a negociação, ele vai fazendo o meio de campo entre o vendedor original, e o comprador original, né, e aí ele tem, ele fala pra um que, pra não falar pro outro sobre a venda, porque o carro é da mulher, do cunhado, ele inventa uma história assim, pra que os dois não se conversem muito, e ele acaba conseguindo fazer com que o comprador compre um carro dele, só que, só que não existe o carro, né, então, geralmente no cartório, quando tá pra transferir o carro, é transferido o dinheiro, só que não cai na conta do vendedor original, cai na conta do, do fraudador, e aí, ele, ele deposita, quando ele deposita tudo, o vendedor fala, olha, não caiu na minha conta, e aí, quando eles vão descobrir, o golpe já foi feito, né, então, geralmente, o que ocorre, é, porque a pessoa, ela quer ajudar, né, a outra, então, ela acaba sendo, assim, solícita, e aí, sem querer, sem perceber, ela entra no golpe, o problema disso, é que, geralmente, a vítima pensa que, o vendedor, ele tem alguma, coisa, com, com golpista, né, e também, o dinheiro é transferido, às vezes, pra conta de laranja, então, em vez de estar, três pessoas envolvidas, tá mais pessoas envolvidas, E aí, por último, fraude burlando lógica de negócio, lógica de negócio, é, geralmente, é quando, você, tem um fluxo possível, né, você imagina, é, por exemplo, ah, eu vou, nesse caso aqui, eu vou, fazer uma corrida, num, num aplicativo, né, de, de motorista, lá, vou fazer uma corrida, o fluxo feliz, é você chamar o carro, e, e o carro, depois, ele, ele, te levar pro lugar, você chegou lá, apagou, acabou, é, quando você burla a lógica de negócio, geralmente, você vai por caminhos, que não se foi pensado, é, para os fluxos, né, nesse caso, é, o que que acontece aqui, no vídeo, é, ter uma funcionalidade nova, que era, esqueci, é, ajuda, né, e, esqueci alguma coisa no carro, nesse caso, a corrida foi cancelada, então, se eu não fiz a corrida, não tem como esquecer alguma coisa no carro, só que isso não foi previsto, né, então, o que que acontecia, você ia lá, chamava um carro, aí, ele te dava o, a placa do carro, o, a imagem do motorista, a cor do carro, e aí, você cancelava, aí, depois, você ia lá na, na corrida, lá no histórico, e falava, assim, pedir ajuda, né, esqueci, um objeto no carro, e aí, quando você mandava, qualquer coisa escrita, ele mandava um e-mail, né, para essa sua solicitação, e nesse e-mail, ele mandava mais dados do motorista, então, eles não previram que, de repente, se eu tiver uma corrida cancelada, eu não preciso desse serviço, e também eu não poderia mandar dessa forma, né, porque ali era o nome completo do motorista, e o telefone dele, eu não sei se, por exemplo, se eu fizesse uma corrida e esquecesse, se o motorista também poderia ter acesso aos meus dados, isso eu não sei dizer, né, só que, qual que é o perigo disso? Qualquer pessoa não precisava ter conhecimento técnico para fazer isso, então, não precisava ser um hacker, era só você ter curiosidade, e ir testando, né, o que que acontece se eu clicar aqui, clicar ali, né, e aí você tem os dados completos de uma pessoa, que ela nem sabe que você tem os dados dela. Bom, a conclusão de tudo isso, né, é muito cuidado quando você utiliza computadores públicos, uma lan house, ou na sua faculdade, seja onde for, né, ou se alguém usa o seu computador, também, é muito cuidado quando você conecta em redes públicas, ou wi-fi aberto, né, lembrar sempre que não existe almoço grátis, se alguma coisa é grátis, o produto é você, então, muito cuidado, sempre que você tiver desconfiança, vai no site da instituição que você está fazendo o negócio, ou da sua instituição bancária, reemprime o boleto só dessas instituições, não reemprime de alguém que te manda pelo WhatsApp, não confie, não confie nas pessoas, tipo isso, e assim, uma coisa que a gente peca muito, a gente quer muito dar uma de esperto, a gente acha que a gente é o mais bonito, que a gente vai conseguir alguma vantagem sobre as coisas, então, é nessas que a gente falha, e a gente cai no golpe, então, ter muito cuidado com promessas, ou com anúncios, assim, com muito desconto, ou muito benefício, porque, geralmente, isso não é, não existe. Bom, foi essa a minha palestra, aqui algumas referências de onde eu tirei, isso, eu aprendi com muitas pessoas também, não foi só isso de referência, e gratidão, muito obrigada por estar aqui, aí, se tiverem perguntas, não sei se eu tenho tempo para responder, mas, qualquer dúvida também, eu estou no chat. Muito obrigada. Parar de compartilhar. Aê, de volta, Jana, maravilhoso, temos, temos, temos duas perguntas de pessoas que também amam fraudes, né, então, vamos, vamos compartilhar, aí. O João Sioca, ele fez, é, é um misto de um comentário com uma pergunta, mas achei bem relevante. uma coisa muito importante nesse assunto, nós, comunidade, temos que parar com essa ideia errada, de que só gente burra cai em golpe. A ideia absurda é de que é muito óbvio, como alguém cai nisso. Tem-se muito essa ilusão, né, de que só as pessoas que não têm conhecimento em tecnologia, que não conhecem, né, sobre o assunto, que caem em golpes, né. É, não, não é, não é verdade, eu conheço gente que trabalha com segurança, e já caiu em golpe. Aquele golpe, tem um golpe que é do visor da maquininha. A maquininha, a maquininha, ela tá com o visor quebrado, e aí ele fala, ah, não, passa aqui, né, aí ele mostra o valor no celular, depois muda o valor, você não vê, e você vai lá e paga. Já teve gente que trabalha com segurança, e gente boa, né, que, tipo, caiu. Porque acho que a grande questão é que, assim, ah, pode ser profissional, o cara pode ser especialista em segurança da NASA, mas ele continua sendo ser humano, né, então, ele é sujeito a reflexos, a momentos de desatenção, às vezes a pessoa tá estressada, eu já escapei de vários golpes. É, inclusive, teve golpes que eu mostrei a tela, que a minha esposa, ela, ela teve, ela quase caiu nesses golpes, né, é, oferecendo vantagem, não, olha, vamos fazer por fora, que aí eu não pago o valor X, eu te pago a mais, não acontece, gente. Então, é, é isso, é só, fiquem, fiquem atentos, né, independente do nível de, de conhecimento. E a última pergunta, a pergunta do Leonardo Ferreira, se já tem como calcular, ou se já tem algum tipo de estimativa, ou até estudo, sobre o prejuízo com os golpes do Pix? Olha, eu sei que o pessoal tá tentando, porque, assim, o Pix, ele faz pouco tempo que ele tá aí, né, faz dois meses, três meses, só que, só que, assim, já, o pessoal já usou ele como Tinder, já, já apareceu, vários golpes, então, o pessoal tá tentando, repaginar, né, pegar algumas coisas e, e refazer, né, algumas, algumas coisas, porque, eu sei que teve, já ultrapassou em número de, de uso, o, o, o TED e o DOC, né, então, assim, o pessoal, o pessoal tá falando no sucesso, por enquanto, né, eu acho que no finalzinho, tipo, em dezembro, a gente vai ter alguma, algum balanço disso, pra já não tem, assim, nada, muito relevante, a única coisa que tem, é desse golpe que teve, de, da chave Pix, o, algumas instituições, como o Superbank, que eles, sim, tiveram problema, eles tiveram algumas perdas, né, mas, mas não é o cenário, geral, né, é só o cenário deles, assim. É, acho que ainda vai demorar algum tempo, né, assim, até a gente ter esse, esse tipo de informações, esses cálculos, isso é algo muito difícil, até de fazer estimativa, aí a gente já entra no, no outro rolê de, de análise de dados, aí eu vou ter que trazer a Dan de novo, eu sou, eu sou neném pra falar desses assuntos. Jana, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso evento, foi maravilhoso, parabéns pela, pela, pela palestra, a gente ouvei essa palestra nascer, então, assim, eu tô muito orgulhosa agora de, de, de ver o resultado final, ficou maravilhoso, e, é, inclusive, quero deixar, quero deixar a dica aí, pras meninas, que estão, que estão assistindo, assistindo a gente, tá, eu, de vez em quando me dá a louca, eu crio umas ideias, então, eu, eu tive uma ideia, no ano passado, chamada, bora palestrar, então, eu juntei um grupo de, de amigas, eu fiz com as amigas, eu usei as amigas de teste, a Jana participou desse, desse, desse grupo também, então, assim, é uma emoção maravilhosa, eu vejo agora, ela palestrando aqui, aqui pra gente, e foi incrível, então, fiquem aí atentos também, em breve eu solto, mais um, mais uma edição aí, do Bora palestrar, pra ajudar as meninas, beleza? Jana, obrigado mesmo pela presença, por ter vindo aqui, por ter contribuído aí, com esse conhecimento maravilhoso aí, pra gente, e a gente, sempre se trova por aí, nos eventinhos online, presencial, da vida, quando voltar, obrigado por tudo. Eu que agradeço muito, brigadão.